E foi confirmado no Rio Grande do Sul o primeiro caso de meningite do Grupo X. A cepa inédita em território gaúcho foi identificada pelo Laboratório Central do Estado. É uma variação da bactéria responsável pela maior parte dos casos da doença no Brasil. O novo tipo de meningite bacteriana foi diagnosticado em uma criança de 3 anos. O LACEN não divulgou o município de origem do paciente. O Grupo X tem pouca circulação no país e na América Latina. Os últimos casos foram registrados no ano de 2013, em São Paulo e na Argentina.